Mais violência. Após notícia falsa, pai tenta matar o namorado da filha e foge. Ele teria recebido a notícia que a filha de 14 anos sofreu uma tentativa de estupro. Crime aconteceu em Sobradinho 2. Veja com o repórter do povo, Tatuzinho. Essa tentativa de assassinato aconteceu na região do Grande Colorado, que fica na região administrativa de Sobradinho 2, aqui no Distrito Federal. O suspeito, com mais de 50 anos, chegou até o apartamento dele, onde estava a vítima e a filha, um adolescente de apenas 14 anos. Ali enfurecido, ele acaba partindo por boca a boca, em seguida um empurrão e logo, em seguida, disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram esse jovem de cerca de 20 anos, que inclusive é pizzaiolo, e trabalhava na pizzaria do autor. Mas só que para entender melhor a situação, porque a vítima alvejada foi socorrida para o hospital de base. Já o suspeito segue foragido. Nós viemos até a 35ª DP, em Sobradinho 2, falar com o delegado Laércio de Carvalho. Doutor, como chegou o conhecimento de vocês da Polícia Civil, esse caso? Sim, o local lá é um local de alto fluxo de pedestres. Logo que ouviram os estampidos, o barulho dos disparos, ligam para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Nossas equipes correm para o local, porém, quando chegamos, o autor já havia se evadido em uma motocicleta e a vítima estava sendo socorrida para o hospital de base devido à gravidade das lesões que sofreu. Ele pediu socorro em uma outra empresa, chegou a caminhar um longo trecho, sangrando e sofrendo muito, foi socorrido por populares e, em seguida, levado ao hospital de base de Brasília, submetido a cirurgias e está lá, lamentavelmente, em estado grave. Agora, doutor, pelas informações, pela apuração de vocês aqui, ele, antes, o suspeito, né, que disse que for agir de disparar, ele teve um bate-boca ali, teve algumas questões de agressões mútuas, né? Sim, houve um empurra-empurra. Ele chegou extremamente nervoso no local do fato. Isso tudo provocado pela ação de uma terceira pessoa irresponsável, que fez um contato telefônico com esse senhor, alegando que a filha estaria em uma situação de violência sexual, que alguém teria entrado clandestinamente no apartamento da família. E esse pai sai da cidade de Unaí, em Minas Gerais, em alta velocidade, correndo risco de sofrer um acidente, e entra no apartamento onde mora, transtornado e falando coisas desconexas, enfim, partindo já para o atrito, para a briga, e aí saca a arma e efetua três disparos contra esse jovem. Agora, doutor, a gente sempre fala muito, né? A gente vive a época da questão das fake news, notícias falsas, e fake news inclui a tal da fofoca. E uma fofoca, ela pode acabar destruindo vidas, que, nesse caso, tem que ter muita atenção e muita delicadeza para tratar isso, porque ali dentro tinha esse rapaz de 20 anos e um adolescente de 14 anos, né? Com certeza. A pessoa que fez essa fofoca maldosa não avaliou as consequências. Nós já levantamos que foram pelo menos duas pessoas que fizeram contato com esse senhor, e ambas instigando, fazendo um desenho que não correspondia a uma realidade. Tanto que a primeira informação que chega para a polícia, que alguém estaria estuprando uma jovem de 14 anos, e que o pai, raivoso, teria partido para fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, uma sequência de fatos, de narrativas absolutamente equivocadas. Agora, essa vítima que foi atingida por esses disparos, ela já prestou depoimento? O Estado de Saúde está tranquilo? Não, não está tranquilo, não prestou depoimento, não tem condições de falar. Ela está sob intervenção médica no hospital de base. A situação dela é preocupante. Foram tiros no abdômen. Foi submetido a mais de uma cirurgia. Nós nem temos previsão de quando poderemos conversar com essa vítima. Pedimos a Deus que ela recupere-se, restabeleça. É um jovem trabalhador, é uma pessoa do bem. A gente torce pela recuperação dele. Mas o momento agora é de fechar a investigação e responsabilizar quem tem responsabilidade. Agora, doutor, o suspeito, se detido for, lógico, a ação de vocês investigativa é para prender esse criminoso, ele pode responder por dois tipos de crimes, né? Ele já está respondendo por tentativa de homicídio, pela posse ilegal da arma de fogo. E essa conduta dele de evadir-se do local, não se apresentar, não procurar a polícia, isso traz para ele uma carga maior ainda de responsabilidade, até porque a qualquer momento ele será capturado. Fugir nesse momento não ajuda em nada. Para o cidadão de bem que quiser denunciar, a gente sabe que vocês trabalham com sigilo absoluto e da identidade não revelada, pode ligar e colaborar com o trabalho da Polícia Civil, né? Claro, nós da Polícia Civil estamos aguardando essa colaboração pelo telefone 197, pelos telefones da 35ª DP. A sociedade deve ajudar, até porque nós não queremos impunidade nesse caso. Delegado Laércio de Carvalho, falando sobre essa situação, dessa tentativa de assassinato que aconteceu no Grande Colorado, na tarde desta última segunda-feira, para a noite desta última segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, onde esse jovem de apenas cerca de 20 anos, 21 anos, pizzaiolo, ele foi encaminhado, e após ser alvejado, com esses disparos de arma de fogo, para o hospital de base. Como disse o delegado, situação delicada, requer cuidados, e o suspeito segue foragido, mas a Polícia Civil conta com diversas ferramentas, entre elas, o DISC-197. Tem novidade sobre esse caso, o suspeito acabou de se apresentar à polícia, junto com uma advogada. Novas informações a qualquer momento, aqui na programação da nossa Record Brasil.